Música Compartilhar com eles aquilo que nós estamos vivenciando nesse momento, os caminhos que nós já percorremos e ao mesmo tempo ouvir deles, eventualmente sugestões e foram muito oportunas formas de procedimento, tirar dúvidas, ajudar na estratégia e ao mesmo tempo, de certa forma, darmos aí uma amplitude de conhecimento em relação ao que nós estamos vivenciando agora e em especial as ações que foram tomadas nas últimas semanas. Música 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 Música